Música Ok, alô você, muito bom dia, você meu amigo, você minha amiga que nos acompanha aqui pela TV Sim Canal 16 a partir de agora Sim Comunidade para toda a região. Eu quero mandar um abraço muito especial para você que nos acompanha em toda a região norte do estado do Espírito Santo, aonde quer que você esteja, municípios vizinhos, alô Soretama, Rio Bananal, alô você que acompanha o nosso programa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estaremos falando do Solidariedade, o Lordan. O Lordan, ele sofreu um acidente de moto, quebrou a perna em vários pontos, precisa muito da nossa ajuda, tá? A alimentação, você pode participar ajudando com leite para a filhinha do Lordan, tá? A Ana, que ela tem 10 meses, precisa de leite e precisa também de, além do leite, ela precisa de fralda, fralda de bebê de 10 meses aí, tá bom? Bom, quero falar também, hoje no quadro Nossa História, a Igrejinha Velha. Vamos falar um pouquinho sobre a Igrejinha Velha aqui no município de Linhares. Você que já conhece, muitas pessoas às vezes passam pela rua, olham assim e não conhecem por dentro e tal, algumas características da igrejinha que é muito legal, tá bom? É uma construção bem antiga. Para se ter uma ideia, só a parede lá da igreja tem quase um metro de largura. É uma coisa fantástica. Também no quadro Comunidades, Reparos e Capina, o bairro Interlagos inteiro está precisando de capina. E lá na Quintino Bocaiuva, com a José Martiniano de Alencar, tem um problema ali, naquele trocamento ali e tal, é um problema com uma grade que está solta, os carros passam, aquilo bate muito alto, as pessoas, inclusive, não conseguem nem dormir. E o detalhe, está caindo, daqui a pouquinho cai um carro ali, quebra e aí já viu, né, traz problema aí para o nosso povo da comunidade ali. Bom, eu quero mandar um alô especial para os aniversariantes famosos. Quem está completando a Idade Nova hoje, que é famoso, parabéns, felicidades. A Luísa Brunet, completando hoje 54 anos, ex-modelo, Luísa Brunet, completando Idade Nova. Também o José de Abreu, 70 anos, ator. Vai girando a Viviane, a Viviane Pasmanter, aniversariante, 45 anos hoje, atriz. A Helena, a Helena Ranaldi, completando 55.0, nem parece, né? Também o Bob Dylan, 75 anos, cantor norte-americano, faz ainda muito sucesso no mundo inteiro, Bob Dylan, todo mundo já conhece aí, né? Eu quero mandar um alô especial para os aniversariantes do dia, você de casa, que é famoso, que é muito especial para cada um de nós. O Vô João José Ferreira, 7.0, lá do José Rodrigues Marcial, bem pertinho da gente aqui. Vô João, um beijo para o senhor aí, tá bom? A Maria da Ajuda Rodrigues, 54 anos, bairro Interlagos, e também o Silvio Assunção, 59 anos, lá do Farias. Um abraço para vocês, nossos amigos aí do Farias, que estão sempre acompanhando aqui o programa. Que Deus abençoe, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria. Aniversariantes do Facebook, a Josi Assis, que está aniversariando hoje, interage conosco pelo Face. Também a Lavínia de Souza, tá? Parabéns, felicidades. O Rodrigo Martins, também a Juliana Azevedo, tá? E a Ju. A Rosângela Rodrigues, o Valmir Ferraz, Francisco Bittencourt, o Chiquinho Jaó, lá de Soretama. Alô, Chiquinho, um abraço. Olha o óculos do cara, o que é isso? Também a Creuza Ferreira, o Messias Fortunato, que hoje completa a Idade Nova. Também a Amanda Cominotti, o Flávio Viana e a Sheila Conceição. Um abraço muito especial para todos os aniversariantes do Facebook, pessoal, que interagem pelo nosso Face. Você de casa aí, que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Documentos encontrados? Atenção, Lucimar Silvares, atenção, Lucimar Silvares. Seus documentos estão conosco aqui na emissora, tá? Se você conhece, tá? O Lucimar, dá um toque nele aí. Também o Marcelo Ricardo. Alô, Marcelão. Cadê? Coloca na tela. Isso. O Marcelo Ricardo também. Seus documentos estão conosco aqui na emissora, tá bom? Olha, tem uma pessoa que está precisando de nossa ajuda. Você de casa, você pode ajudar. O nome dele é Cassimiro Lourenço. Ele perdeu todos os seus documentos. Quem encontrar, quem tiver qualquer informação dos documentos do Cassimiro, dá aquela força para a gente aí. O telefone é o 99727 4732. Tá? Você pode ligar direto para ele ou então deixar aqui na portaria da emissora em horário comercial, sempre das oito às cinco e meia da tarde. Daqui a pouquinho tem solidariedade já, já. Hoje nós vamos bater um papo especial com a Samara. Samara, ela é psicóloga, ela é consultora, tem um trabalho bem bacana. Atenção mulherada, né? O pessoal que às vezes está com baixa estima e tal. Vamos falar hoje sobre sexualidade e é muito importante algumas dicas, principalmente para a mulherada aí, que às vezes... E para os homens também, porque o homem... Existem dois tipos de pensamentos, né? Sobre o sexo. Do sexo masculino e do sexo feminino. Os homens, geralmente, eles são mais... Como diria o padre Maurício, o homem é fogão a gás, né? Ligou, está ali aceso, já pega fogo. E a mulher não. Fogão a lenha, você tem que dar aquela sopradinha e tal, com muito carinho. As coisas têm que ser dessa maneira. Daqui a pouquinho, aqui no nosso programa. Estamos de volta aqui no Sim Comunidade. Olha, eu tenho vagas de emprego do Cine. Você que está precisando de trabalhar, quer uma oportunidade, preste atenção aí. Alinhador de pneus. Nós estamos precisando de alinhador de pneus. Também de auxiliar de escritório. Borracheiro. Eletricista de instalação de veículos automotores. Também embalador, tá? Também, deixa eu ver aqui. A mão encarregada de frios. Gerente comercial. Lanteneiro de automóveis para reparação. Lubrificador de máquinas. Mecânico de manutenção de caminhão. A diesel. São várias as vagas que nós temos aqui no Cine do município de Linhares. Fica ali no centro, tá? É muito fácil de você encontrar, tá? Você que está aí acompanhando o nosso programa. Fica ali perto da São Paulo. Distribuidora São Paulo, bem pertinho. Ali no centrão da cidade. Tá bom? Olha, hoje no quadro Solidariedade, nós precisamos muito da sua ajuda. O Lordan, ele mora no bairro Movelar. Aliás, ele está sendo acolhido pelo cunhado, pela irmã, no bairro Movelar. E, na verdade, a situação dele é muito difícil, porque ele está desempregado. Ele quebrou a perna. Está cheio de ferragem, assim, na perna. Então, ele precisa de nossa ajuda. Renatão, precisamos de alimentos. Precisamos de fralda para a bebezinha dele, a Ana. E também, a Ana Júlia. E também, a gente precisa de leite. Leite de latinha. Esse leite comum, tá? Leite ninho e tal. Se você puder nos ajudar, entra em contato conosco. Inclusive, nós levamos alimentos para ele, tá? Já depois da entrevista, nós passamos aqui. O nosso programa vai estar ajudando ele com os alimentos. E você de casa também pode ajudar. Preste atenção. Olá, pessoal de casa. Hoje, no quadro Solidariedade. Aliás, essa semana, a gente vai estar fazendo um apelo para as pessoas que estão nos acompanhando. O Lordan, ele teve um acidente. Está com a perna toda arrebentada aqui, cheio de ferro na perna. Lordan, conta um pouquinho do seu acidente. Só para a gente poder, o pessoal de casa, poder conhecer um pouco da situação. Eu estava indo ali na estrada do Jataipeb. De repente, perdi o controle da moto e... Bati naquele esporte ali, né? Quebrei a perna. Fiquei uns 45 dias internado. E nem costal, não vou conseguir. Porque a carteira não estava assinada. Estava difícil o emprego. E... Vim aqui para casa do meu cunhado, né? Que estava sem lugar para morar também. Você ficou numa situação difícil, porque você trabalhava, mas não tinha carteira assinada. E aí você também não pode pagar aluguel porque está parado também. É isso. Aí o cunhadão recebeu você aqui. Isso é legal. É, foi e me chamou para cá. Me acolheu aqui para ficar mais perto também das unidades de saúde, né? Para ficar mais fácil de você fazer o tratamento, enfim. Como é que está esse negócio de... Você falou unidade de saúde. O postinho está atendendo legal? Dá para atender bem? Rapaz, eles não vieram me atender, não. Nem os materiais estão tendo para fazer o curativo. Não está tendo material? Não. Inclusive, isso é uma constante, viu, gente? Município inteiro, vários postinhos de saúde, não tem nada. Não tem nada. As pessoas estão lá, mas não conseguem nada. Aí ontem a assistente veio aqui, né? Aí falou, né, que de mês em mês ela ia dar os materiais. Aí eu vou esperar aí para ver, né? Tem uma boneca falando aqui. Uma boneca muito gostosa. Como é que é o nome da sua filhinha? É Ana Júlia. Ana Júlia. Ana Júlia. É uma delícia, Ana Júlia. É linda, gostosa. Quantos meses que ela tem? Dez. Dez meses. Bagunceira. Está no colo da mãe. Qual o nome da sua esposa? Luísa. A Luísa foi quem recebeu a gente aqui no programa. Eu quero, eu quero assim, só falar para você de casa que está aí acompanhando. Renatão, de que forma a gente pode ajudar? Gente, olha, nós precisamos de alimentos, tá? Precisamos de fralda de bebê para a Luísa, né? Fralda de bebezinho para a Luísa, tá? E também nós precisamos de fralda, de alimentos, precisamos de mais o quê? Fala para mim aí. Fralda de alimentos? É, leite. Leite. Leite para a Luísa, leite em pó, tá bom? A Ana Júlia. Luísa é sua esposa? É. Ah, tá. Então a Ana Júlia, olha só que nome bonito. Ela precisa de leite, fraldinha, fralda de bebê, tá? Para a menina de 10 meses e também precisamos de alimentos para poder ajudar. Inclusive o programa vai ajudar, nós vamos doar uma cesta de alimentos, vamos conseguir fraldinha também, vamos doar fraldinha e vamos ver o que a gente consegue com o nosso povo de casa. Você aí que está aí acompanhando o programa, no quadro Solidariedade, você pode nos ajudar. Você de casa, então, se você puder nos ajudar, entra em contato, 3373-2000, tá? O Lordan, ele está passando assim uma fase bem difícil da vida dele, precisa muito da nossa mão aí, tá? Para poder ajudar. E também a Ana Júlia, essa coisa muito gostosa, e nós não fizemos a imagem dela, mas ela é uma delícia, 10 meses, tá? Se você puder ajudar, entra em contato conosco aí, tá bom? Hoje, no quadro Nossa História, Igrejinha Velha. Vamos conhecer um pouquinho da Igrejinha Velha, lá dentro da igreja e todas as suas características. Preste atenção. Hoje, nós estamos aqui na igrejinha, chamada Igrejinha Velha, muito conhecida aqui no município de Linhares, mas tem algumas curiosidades que a gente gostaria de mostrar aqui no nosso programa, até porque essa arquitetura é bem antiga. Vamos lá, vamos viajar um pouco? Olha só as imagens, olha só que lindo isso daqui. A capela dedicada à Nossa Senhora da Conceição, a chamada Igrejinha Velha, popularmente conhecida como Igrejinha Velha, ela foi erguida em 1888. Mas detalhe, a primeira igreja aqui de Linhares foi construída em 1857. Ela havia sido erguida nesse mesmo local. Ela está localizada aqui na rua da Conceição. Você de casa que está acompanhando o programa, a grande maioria do pessoal do município já conhece a nossa chamada Igrejinha Velha. Só para você ter uma ideia, as paredes aqui da igreja tem quase um metro de largura. Isso mesmo, quase um metro de largura. Além das portas que são muito reforçadas e toda a arquitetura que traz uma lembrança dos tempos em que se fazia aquelas construções bem rústicas, rudimentar. Então, um pouco da Igrejinha Velha para você que está aí acompanhando o nosso programa hoje, para você conhecer um pouquinho. E detalhe, olha só os bancos que a gente pode observar. Os bancos são realmente diferentes do que a gente vê em nossas igrejas hoje. Inclusive, retrata justamente aquilo que a gente estava falando agora há pouco, sobre a questão de ser rudimentar, de ser uma arquitetura bem antiga. Um pouquinho da Igrejinha Velha para você que acompanha o nosso programa aqui no Sim Comunidade. Está aí um pouquinho da nossa história, da nossa cultura. Você vai conhecer cada semana um ponto turístico, alguma coisa diferente aqui no município de Neares. Olha, falando indiferente, nós aqui da emissora, a gente sempre faz alguma coisa sempre diferente, enfim, divulgando as coisas da nossa cidade, o espaço que as pessoas não tinham aqui, principalmente na cultura, enfim, em tantos outros setores aqui do município de Neares. Bom, Festival Nacional de Bandas de Garagem vai acontecer em julho. Está aí o cartaz? Você não pode perder, está no mês de julho. A TV Sim abraçou e vai ser uma festa bem bacana o Festival Nacional Bandas de Garagem aqui em Linhares. Inclusive, teve uma reunião ontem aqui na emissora tratando sobre esse assunto. Coloca as imagens para a gente aí, produção. Onde nós tivemos lá a apresentação de várias... Está aí o Stefferson, né? São várias figuras aí conhecidas da música, pessoal do Alarme Falso e tantas outras bandas que já tiveram por aqui, show de bola. O Urbano também estava presente, os meninos, enfim. Eles fizeram essa reunião justamente, está aí o nosso diretor Giovanni Samarra em Rock and Roll, o cara urbano que eu falei agora há pouco, sobre esse grande evento que vai acontecer no município de Linhares. A TV Sim já abraçou a ideia, a gente vai estar junto nesse evento, com certeza vai ser mais uma grande festa, tá? E vai ficar marcado aí no calendário do município de Linhares. Então, todo mundo ligado, Festival Nacional de Bandas de Garagem vai ser no mês de julho. Você já está convidado, já vai se preparando aí, que vai ser super legal, ok? Pode trazer para mim? Eu quero falar também lá do bairro Interlagos, porque trazer agora para a comunidade. Aliás, o nosso programa foi criado justamente para poder cobrar do poder público ações em várias comunidades aqui do município de Linhares. O bairro Interlagos está precisando muito de capina. Ali na Quintino Bocaiuva, com a José Martiliano de Alencar, é muito mato. E, além de tudo, uma grade que está no chão, essa grade está solta. E traz, inclusive, uma perturbação muito grande para o pessoal da comunidade que mora ali, faz muito barulho. E, aliás, corre o risco de quebrar de uma vez. E, aí, trazer prejuízo para a comunidade. Preste atenção. Nós estamos na Avenida Quintino Bocaiuva, aqui no bairro Interlagos, com a José Martiliano de Alencar, que é a rua José Martiliano de Alencar. Nós temos dois problemas. Aliás, aqui no bairro tem muita capina para ser feita. Preste atenção, aqui na Quintino Bocaiuva, você pode ver que ao longo da lateral da avenida tem bastante mato. E isso é em toda a extensão do bairro. Em todo o bairro, muito mato, muito mato para ser feita a capina. E, aqui na José Martiliano de Alencar, você pode estar observando agora, nós temos aqui uma grade que está praticamente solta. E, aí, precisando de manutenção. Atenção, Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Linhares, aqui no bairro Interlagos, a capina geral do bairro e também a manutenção de uma grade onde os carros passam e, inclusive, está solta. A comunidade tem reclamado, inclusive, sobre o barulho também dessa grade aqui na José Martiliano de Alencar. Renato Rangel, no quadro Comunidades. Legal, legal, legal. A gente estava conversando nos bastidores aqui com a Samara, que é psicóloga e que trata de um assunto muito importante, muitas vezes a mulher se reprime sobre a questão sexual e tal. Então, atenção mulherada, pode aumentar o volume, vem todo mundo aqui para frente da TV. Pode vir todo mundo, é, todo mundo. Vem todo mundo para frente da TV para acompanhar, porque daqui a pouquinho a Samara vai falar sobre sexualidade aqui no nosso programa, tá bom? Eu quero falar das vagas do Cine, as vagas de emprego do Cine aqui do município de Linhares, dando oportunidade a você de trabalhar, você que quer ter uma oportunidade, está desempregado. Aliás, muitas vezes quando a gente está desempregado, a gente, muitas vezes não, na grande maioria delas, a gente nem, assim, vontade de estar com a esposa e tal. A parte do sexo fica por último, né? Então, a Samara vai falar sobre isso também. Olha, nós temos vaga aqui de nutricionista, operador de caldeira, operador de colheitadeira, operador de furadeiras, operador de painel de controle, operador de sistema de informática, técnico eletricista, vendedor orçamentista e também vendedor pracista. Tá? Então, você que está aí acompanhando o programa, que precisa de uma oportunidade, de um trabalho, perca tempo não, tá bom? Já, já nós estamos de volta, daqui a pouquinho tem uns alôs do zap, vou mandar alô para você que está aí acompanhando o programa, 996-920-202. Renatão, eu quero mandar... O que você manda um alô para a gente aqui? Manda para a gente seu zap, que a gente manda aquele alô especial, tá bom? Já, já aqui no nosso programa. Volta aqui no Sim Comunidade, eu estou aqui com a Samara, Samara é psicóloga, ela é... Engraçado que hoje a gente fala muito sobre internet e tal, o Facebook é uma loucura, a gente tem trabalhado muito o lance do Facebook no nosso programa também, e você dá consultoria pela internet, né? Como é que funciona isso, Samara? Bom dia. Isso, Renato, bom dia, bom dia a todos. Eu sou psicóloga, sex coach, trabalho com consultoria online e sexualidade feminina, Renato. Feminina. Feminina, isso. Que legal, cara. Exatamente. Como é que é esse negócio de sex coach, como é que é? Sex coach, eu tenho a formação em coach, life coach, coach de vida que a gente chama, e tenho os cursos na área de sexualidade, então eu resolvi trabalhar com a mulherada. Atenção, mulherada, vamos ficar ligadas. No programa de sábado, a Samara vai bater um papo bem bacana conosco também, para falar sobre sexualidade da mulherada. Muitas vezes, Samara, a gente sim, está estressado, tanto o homem quanto a mulher, né? E você diz o seguinte, Renato, a mulher, de um modo geral, inclusive a menininha, sobre a questão de sexo, ela é muito reprimida, desde muito novinha e tal, para falar sobre esse tema, sobre esse assunto. E quando a mulher está estressada, isso influencia diretamente no sexo, no relacionamento entre ela, o marido e a esposa, enfim? Com certeza, Renato. Quando a mulher, ela tem muito mais do que o homem, a questão de iniciar o sexo na cabeça, né? Então tem muito imaginário que permeia ali a sexualidade feminina. Então quando ela não está bem, quando a autoestima está lá embaixo, a gente se deixa afetar pelos problemas no dia a dia, aí realmente, é aquela história, né? O que acontece fora das quatro paredes, influencia diretamente, não tem jeito. Exatamente. E vice-versa, né, Renato? Quando a gente não está bem sexualmente, também influencia em todas as outras áreas da nossa vida. Inclusive existe um ranking, né, sobre as prioridades, eu diria, como é que você... Os fatores da qualidade de vida. Os fatores da qualidade de vida. E o sexo está ali, no meio. Como é que está esse ranking aí? Fala pra gente. Exatamente. Tem os quatro principais, que são família, lazer, trabalho e sexo. Agora se a gente for buscar um pouco mais a abrangência disso, a mulher costuma colocar, Renato, em oitavo lugar o sexo como qualidade de vida. E já os homens em terceiro lugar. Então assim, definitivamente, hoje o sexo não é prioridade para as mulheres. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque sexo de um modo geral faz bem, né, cara? Faz bem para a saúde, faz bem para tudo, né? Inclusive perde peso, é verdade? Também, tem várias influências. Previne doenças, ajuda no tratamento de doenças. Tem uma gama de benefícios. E é claro, quando a pessoa está estressada, quando a pessoa tem algum tipo de problema, realmente isso atrapalha mesmo o relacionamento. De um modo geral, não só do sexo. A gente fala de sexo e tal, mas o relacionamento como um todo, né? Não é isso, Samara? Com certeza. A gente estava conversando agora há pouco sobre essa crise, né? Que está instaurada aí, política, econômica, né? Então, eu tenho recebido perguntas de como manter aí a sensualidade, a sexualidade no dia a dia. Esse calor, né? Exatamente. Manter ali a relação. Então, assim, tem que se atentar aos detalhes. Você fala que você dá consultoria para a mulherada, mas eu gostaria que você desse uma dica para os homens. Porque, às vezes, os homens, eles não conseguem entender as mulheres, né? A mulher tem que ser entendida. A mulher é bem diferente. A forma de pensar, como você mesmo já disse, a mulher vê o sexo em oitavo lugar, né? Tem homem que vem primeiro. O cara vive em função disso, né? Então, às vezes, não entende a mulher, fica nervoso porque... Ah, não quer, não sei o quê, coisa e tal. Então, de que forma o homem tem que se comportar? Até na maneira de tratar a mulher, até na maneira de falar com ela, para você criar realmente um clima. Porque tem que haver o clima. Se não tiver clima, meu amigo, não rola. Não é isso? Exatamente. Então, assim, como eu falei que a mulher é muito ligada ao imaginário, né? O sexo começa realmente na cabeça. O homem não. O homem já é mais visual. Então, assim, a mulher consegue estimular o homem muito pela visão, às vezes, pelo tato, né? Então, o homem vê a mulher ali com uma roupa mais sensual ou uma mulher saindo do banho, ele já se sente estimulado. A mulher, não. Não é bem assim. Não é bem assim. É muito mais difícil para a mulher. Caramba, que legal. Mas justamente pela nossa criação, tá, Renato? Pela influência que a gente teve, como você falou, né? Dos pudores que as mulheres cresceram ao longo dos anos. Infelizmente, isso se reflete hoje na nossa sexualidade, né? Então, tem que ter muito mais cuidado ali dos homens com relação às mulheres porque a gente realmente é mais demorado. A gente começar ali a se excitar, né? Então, tem que se atentar a esses detalhes. Atenção à dica do padre Maurício. Uma vez eu estava conversando com um padre, aí eu estava entrevistando ele. Ele falou assim, Renato, os homens têm que entender que as mulheres são fogão a lenha. Fogão a lenha, a gente bota a madeira, aí a gente bota os gravetinhos, começa a soprar, coloca um foguinho ali e sopra, espera, não sei o que e tal. E o homem não, o homem é fogão a gás. Ligou, o bicho já está pegando fogo. Então, atenção ao marada, tem que ter paciência, tem que ter carinho. Até porque o sexo também tem que ser uma coisa bem incompleta. Não pode ser que é um negócio... Vamos lá! Não, não é bem assim. Não é isso, Samara? Exatamente. Na minha consultoria, que abrange seis módulos ao todo, autoconhecimento corporal, autoestima, essas influências que a mulher teve ao longo dos anos na sexualidade, uma das coisas que eu falo é isso, assim, que a importância das preliminares, principalmente, Renato, para as mulheres. Então, homens... Mulher tem que ter preliminar, tem que ter aquele espaço para começar. Exatamente. Então, capricha ali antes para ajudar a mulher ali na excitação. Isso. Até porque eu, inclusive, já fiz algumas entrevistas no meu programa de rádio, pessoas até que não se identificam, né? Mulheres reprimidas mesmo, que o marido bebe e que são estupradas pelos seus maridos. Estupradas pelos maridos, tá? Por quê? Porque o cara é um brutamonte, é um brucutu. Ele bebe, aí ele chega, ele quer e tal. E as mulheres são estupradas mesmo, né? Eu agradeço muito a sua participação no nosso programa. Pena que só eu, né, esse espaço que a gente tem aqui, queria ter que falar mais sobre isso. Inclusive, eu acho que cabe até uma coluna para a doutora vir aqui, pelo menos uma vez a cada quindio dia, ou pelo menos uma vez a cada semana, para falar um pouco sobre isso e dar-nos dicas, tanto para os homens quanto para as mulheres. É claro que ela dá consultoria para as mulheres, mas ela tem a visão da mulher que o homem pode aproveitar e usar isso a favor dele, e a favor dela também. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Quero convidar para a senhora acompanhar aqui conosco aqui. A senhora não, você, né? É nova. Acompanhar os alôs aqui. Você vai vir comigo? Sim. Então fica aqui comigo. Eu quero mandar um alô especial para a Lucilene, a Elane e também Luzimar, lá do Farias. Olha só, a Trinca, acompanhando aí o nosso programa. O Elias e a Maria Inês, lá do bairro Interlagos. Olha só, que delícia, que legal. Eita, nós. A Ludmila e a Ana Luíza, lá do bairro Aviso, estão aí acompanhando o programa. Valeu, obrigadão pela audiência. Também a Ludiana, ela está aniversariando hoje. A Ludiana, que é a mãe da Ana Luíza. Um beijão gostoso para vocês e obrigado. A avó Osília Vaz, né? A dona Fia, ela mora no bairro Novo Horizonte. Está completando idade nova também hoje. Parabéns. 7.0. Está novona. Está uma gata, não está, ô Samana? Está, ô. Está uma gatona. Eita, nós. Vamos lá, quero mandar um alô aqui para a Ana Júlia. Ana Júlia, está fazendo seis aninhos. Essa fase é uma fase muito difícil, né? É. É muito duro. Seis anos, gente. Que coisa maravilhosa. Um beijo gostoso. Alô, Ana Júlia. Mó de beijo para vocês. Olha que gata, Samara. Linda. Ela mora no Jocaf. Parabéns, felicidades. Também o Davi e a Lívia, lá de Soretama, que estão aí acompanhando o nosso programa. É, está no aniversário ali também, ó. A Emily, do bairro Planalto. Alô, Emily. Toda pintadinha. Eita, nós. A Renata, do bairro Canivete. Renatinha. Lohane e o Iliane, do bairro Aviso. Galera aí do bairro Aviso. Olha a chupeta. Eita. Também o Marcos, do bairro Interlagos. Maísa, do bairro Linhares 5. Olha a Maísa aí. Show. Também a Ana Cláudia e Gabi, do bairro Planalto. Meu amigo Tonho. O Tonho, lá do bairro Interlagos, com óculos cheios de parampampam. A Bete, do bairro Planalto. Alô, Bete. Está de amarela aí, rapaz. Carina e Tainara, do bairro Nova Esperança. Olha só, duas gatas. Também o Edson Santiago, de Soretama. Ô, Edson, não faz essas coisas comigo, não, Edson. Olha só o que o cara faz, cara. Olha o tanto de peixe. Que coisa linda, Samara. Fritinho, meu Deus, hein? Chamando a gente lá, hein? Meu Deus, melhor que trabalhar. A Valdineia, do bairro Planalto. Um abraço muito especial para todos vocês. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Acabou nosso tempo. Samara, muito obrigado. Deus que te abençoe. Foi muito legal, foi muito bacana bater esse papo com a Samara aqui no nosso programa. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Nesta quarta-feira o programa é à tarde, hein? Às 5h45. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até lá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.